Oi, amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar um passeio lá no zoológico de São Paulo e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha lá, tá a Selina ali no cantinho, o Matheus tá ali, cadê o Vinícius? O Vinícius tá ali, papai foi comprar um franguinho pra gente levar e a gente tá indo agora no domingo, então estamos indo pra lá, é mais de meio-dia, né? A gente vai chegar um pouquinho tarde, não sei que horas que fecha lá, mas vou aproveitar pra gravar um pouquinho pra vocês pra mostrar como que é lá o zoológico de São Paulo, tá bom? Então vamos lá aproveitar o domingo com a gente. Comida! Agora fica tudo isso, né? Comida! Qual que é o zoológico que a gente tá indo? Guarulhos. Guarulhos. Então, gente, eu falei errado, não é a zoológica de São Paulo, é a zoológica de Guarulhos que nós estamos indo, tá? Aí nós vamos mostrar pra vocês. Eu acho que é a mesma coisa, ele falou que é de Guarulhos, não tá de Guarulhos. Então, é um zoológico que tem animais. É! E é bem pertinho aqui da Zona Leste, uns 20 minutos aqui da Demerino Matarazzo, tem essa região aqui, uns 20 minutos, bem pertinho. Então é legal que tem uma arinha pras crianças brincarem lá, escorregar, balançar, essas coisas. É, então é bom, né? Passar um domingo lá pra família lidar. E não paga, não paga, né? E não paga. Não é melhor ainda, porque não é todo mundo que tem condições de ficar saindo pra passeio caro, né? E lá dá pra ter um domingo bem legal com as crianças, né? Domingo, qualquer dia da semana. Então nós vamos gravar um pouquinho pra vocês. E aí, ó, virando a entrada, virando ali a entrada. Oxe, olha o cavalo! Não é cavalo, não. É cavalo assim. É pra andar de cavalo, hein? Quem quer andar de cavalo? E aí, ó, ó, ó! E aí, ó, ó! E aí, ó, ó! Ali, mãe, tem uma asa pra eles tira foto. Eu tirei foto ali com o Matai e com o Bíblio. Que legal! Olha, vem ali na cama, pai. Depois você me mostra. Vai pra lá, pai! O bicho legal! É legal! Vem, bebê! Bebê, olha pra frente, meu amor! Olha ali, ó! Olha lá, que bonitinho! Agora deixa pra pegar ele. Mãe! Tem! Olha que lindo! Tá pulando o vídeo, né? Vem, 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 vem! É, que tá lindo! Que fofinho! Parece alguém! Olha aqui, menino! Seria alguém! Olha eu querendo cair! Seria alguém! Menino ou menina? Que bonitinho! Olha como eu sou cego! Eu tô gravando o pau de árvore e a Jankel bicho! Tem, mas esse aqui tá mais perto, ó! Eu tô vendo! Agora esconde, ele tá indo lá pra baixo. Olha aqui a carinha dele! Não é Nhi, não! Que bonitinho! Ah, onde? Pra cá? É o Tengor! Pra quê? É a mesma gaiola, mas esse daqui é uma gaiola grande, né? Bem grandona! Olha ali, ele é o outro! Ih, bonitinho! Agora que eu vi que ele derrubou o rabinho dele lá pra baixo. É um filhete! Olha ali, Bini! Olha, olha, olha! Olha! Fofinho, né, Bini? Ai, que dá pra ver melhor, mãe! Eu aproximei, dá pra ver agora. Olha, minha, que fofinho! Olha, mãe, também tem outro ali, ó! Ele é uivo, então parece comigo! Matheus! Faz um... Ai, bitado, amor! É bem aquele ali que fica andando que grita ouro! Ele não vai gritar ouro, não! Tá ficando nada! Olha, tipo, a cabeça ali em cima! Tá se coçando! Na gaiola das loucas! Eu vi! É, na gaiola das loucas! Não vai! Tipo, a cabeça em cima é uma não, ó! Só tá com uma! Macaco, pare disso! Não, filho, não pode subir, não! Isso aí não é um macaco, não, Matheus! Vamos ver o outro! Vamos ver o outro! Eu quero ver os outros animais! Menina, só pensa em comer! Jesus! Tinha um leão! Tinha não, tem ele! Aí tem o parquinho aqui também junto do zoológico, ó! Para as crianças aproveitarem! Tem uma feirinha! Nossa, bem gostoso! Olha, ele passou o nome! É, que legal! Ah, pena que eu não trouxe! Correntinhas! O legal é que aí é uma lembrancinha! Vamos falar que ele fazia o nome do meu canal! Uma jaca! Meu marido mandando eu gravar a jaca! A gente veio no zoológico para gravar bicho! Mãe, eu tinha achado o jacaré debaixo da água! Meu marido quer que eu grave jaca! É, jacaré, jaca! Olha, um pato preto! Olha, um cizinho branco lá dentro! Olha, um jacaré! Ah, não, minha petariga! Tem um cizinho branco lá atrás! Muito! Cara, céu! Tô falando! Oi! Já vou! Filma, tá turma ali, ó! Eu filmei! Né? Peraí, cheira lá do outro lado, então! É melhor, na verdade. Tá vendo ele ali, em cima da madeira? Não. Ele é ali em cima da madeira. Ele sempre fica ali. É que eu sou cegueta mesmo. É aquele ali que é o bicho feio. Ah, tá. Acho que é o bicho feio. É isso? Ele tem a bochechona. É isso? Ele tá trocando de pele até hoje. O que, meu amor? Esse bicho feio. Esse bicho aqui é de quando tá trocando a pele. Olha a casa dele. Olha ali, ó, trocando de pele. Ele sempre fica ali. Olha você na língua. Não educado. Sai daí, Matheus. Não vai te comer. Não vai, não. Olha o colega ali. Esse aí, preso no salinho. Eu pensava que era uma pedra. Ué, será que eu tô gravando certo, gente? Eles colocaram o bicho. Bicho, é tão cegueta. Ah, eu vou falar a língua de novo. Lagarta ali, tirando a pele até hoje. Tirando a pele até hoje. Sai, bicho. Olha aqui. Chama ele, Bi. Mãe, eu quero ver o leão de novo. Seu pai, a gente vai lá. Olha aí. Olha aí. O Matheus não sabe pra onde olha. E aí, Li. Olha lá, um outro lá em cima, Matheus. É esse que tá lambendo o sovaco. Olha lá, Matheus, lá em cima. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Ele olhou. Olha ali, ele olhou. Aí, os espertos esqueceram a toalhinha pra fazer piquenique. Vai todo mundo sentar no chão mesmo. Sim, que é bom. Eu consigo levantar a mamãe. A gente não consegue levantar a mamãe, não. Não consegue, não. Esse aí é pequenininho. Então, mostra. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu tô numa família. Fala, carinha do Tupé. Que dia é uma filha. Se hoje a gente tá aqui pra mostrar um pouquinho do personagem. Eu tô longe. Meu Deus. Ali, o meu pai tá aqui. Quem quer? Quem quer? E ver os outros animais? Eu. 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 E você, Pupu? E o papai? E você, pai? Dá um joinha, aperta não sei quem. Meu sininho. Meu sininho. E também aperta lá. E se inscreva no canal do Little Bean. Pra não perder nenhum vídeo de hoje, né, bebê? É uma live, mãe. A pessoa é tão viciada no café, ó. Que até pro zoológico traz o café. Vai andando, vendo os bichinhos e tomando café. Que eu sou dessas. Não posso viver sem. Corujinha ali, ó. Corujinha? É. E esse bichinho escandaloso? Cadê ele? Tá em cima. Em cima? Ah, tá. Tem três. Ui, vou ficar no chão, por causa. Ué, ele fica onde ele quiser, horas. Olha ali, ó. Tem três dias. Peraí, deixa eu mostrar ali. Peraí, peraí. Deixa eu mostrar a placa. Eu tô gravando live, bebê. Tem carrapato. Carrapateiro. Posso entrar ali? Não, claro que não. Nossa, a Serena fez igualzinho o bicho lá de trás. Cadê a corujinha? Aonde? Ela tem que ficar ali, ó. Aonde? Olha o canjão. Ela tá ali. Olha, olha o canjinho. Olha aqui. Olha a bagunça que esses carcarás fazem. Ó, Bini, ele vai te pegar, ó. É carcará sanguinolento. Ela vai parar, mano. Ele tá só assistindo a treta. Eu só tava sozinha. Lini, sai. Eita. Eita que o bichinho tá nervoso. Ele tá nervoso. O pequenininho lá. Ele tava quieto. Bem crinqueiro. Ó, já tá correndo. É que as estandeiras. Ah, eu acho que ele tava... Eita, vai lá. Eita. Ixi. Estou brigando pela fêmea Bebê? Olha ali mãe, o peru é muito grande Peru de quem? Ah, é o que eu falei que era você Aonde embaixo? Aqui, do lado Eita, que bicião grande Quando a gente veio aqui pela primeira vez Ela estava com a cabeça ali Dentro daquele buracão, todo de tartaruga E com a bunda para cima Agora quer ver o leão Cadê o leão, Bubu? Tem o porco também Ai, que fofinho Ele correu Está dando voltinha? É, olha Está brincando Olha isso, filho Olha que fofinho Aqui, olha que fofinho Que fofinho Olha ali o outro Tem buracos no chão É, para eles brincarem Fazerem exercícios Olha lá Por isso que eles não são gordinhos Por isso que eles não são gordinhos Esse clã aí tem que ser bem grande a jaula Para eles fazerem exercícios Mas vão ficando magrinhos Vai desaparecer Que fofinho Que bonitinho É furão, né? Furão é muito bonitinho Olha o brujinho Eu já tinha feito esse furãozinho aqui É, B? Porque a mamãe não estava apertando o botão Vai Olá, galera Estou aqui para mostrar uns animais Aqui no zoológico de animais para vocês No zoológico de animais para vocês, bebê Ah, olha o que? Olha o que? Olha o que bonitinho Olha o que bonitinho Nossa, que grande Ele é uma robozinha É, fofinho Eu quero ir lá para entrar, mamãe Eu quero um desse para levar para casa Não, eu também quero Ele é fofinho Vamos perguntar para o segurança Se pode? Claro que não, Manteu Ele está tentando comer as formigas Ah, que bonitinho Ele gosta de comer as formiguinhas Olha o patinho dele, B? Olha o seu lindo Ele vai embora Patinho Que fofinho Eu quero levar o para casa, mamãe Não posso, Zubini Estou aqui, filhinho Espera aí, meu amor Que bonitinho Vamos? Vamos, bebê Porque a mamãe quer ver o leão Vamos, bebê Ele é fofinho, não é? Sim Cadê ele? Que fofinho Está vendo ele ali? Sim Ele tem até essa laranja Ele come frutas e sementes Vai ver o cocodilo O cocodilo não está a fim de conversa Ele é fofinho Bem bonitinho mesmo Vou morar aqui um dia Oi, que bonitinho Oi Olha aqui, um mistura com a folha É É É, mistura mesmo Ele usa isso para fugir dos predadores É A gente não é predadores Predadores Oi Ai, bonitinho Ai, então Paraguaio Esse aí é o papagaio verdadeiro Tem o papagaio xinguilingue também Fica pau branco e o guai Gra-lu-gra-una Esse fica fazendo isso Sabendo, essa é Melisa Filhote de emo E ela já se escondeu Cadê você, Melisa? Ali, ela acabou de falar Aí, ela está vindo Melisa, venha cá, mundongo É ali, que bonitinha Oxi Oi, tudo bem? Mãe, olha as cores que viva do cano Bonitas, né? Do bico, do cano É Elas são muito viva, né? Sim Parece que pegou aquelas massinhas de cor viva Passou, né? Ou aquarela É arara Canindã 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 Porque Porque querendo matar elas Porque tem inveja Canindã Canindã Lindas, olha só Olha as ararinhas do rio Sagui E ali tem o meu Maritaca do bico rosa Maritaca do bico rosa Maritaca do bico rosa O sagui E aquele ali é o periquitinho real Eu queria estar no lugar dela Deve estar refrescante num dia quente, né mãe? O animal que eu mais gostei foi ela Ela é muito legal De cima dá pra ver Tá, tem problema Cu 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 Cuara Guará, Celina Ô, meu senhor Eu não enxergo tão de longe, não 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 Eu ia ver a tracinha do gê A Celina é rica É lobo cu 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 Cuá Cuará É guará, doida Ai, eu tava de longe Ele não quer graça Não, cadê ele? Ele é ali na sombra Na sombra? Aham Ai Enxergo, não Deixa eu ver Enxergo, não Cadê você, leão? Creguiçoso Deu pra ver? Não sei se estou vendo, mas vai estar na sombra Nossa, não enxergo, não Toma Você vai gravar, tá bom? Tá Eu não vi Deu pra ver nada Não É meninas, o lobo, o guará A onça E o leão Que eram os animais que a gente mais queria ver Estão dormindo Estão com preguiça Não apareceram A dona Celina tá me mandando ver aqui no pão Comendo pão com frango assado E o maridão tá ali com as crianças Nós estamos aqui perto do parquinho Também tem dentro do zoológico Estou morrendo de dor nos olhos Não estou nem sabendo para onde eu estou olhando E daqui a pouco a gente mostra o restante Cadê o pai? Ali do lado da senhorinha Do lado da senhorinha? Foi atrás das crianças Não sei nem onde está Cadê, cadê, cadê o pai? Está ali, sentado Sentado? É Não estou vendo não Gente, vocês perceberam como eu sosseguei? Não vejo é nada Você deve estar filmando um corrimão Também acho Vocês viram? Tem um parquinho dentro do zoológico Onde as crianças podem se distrair um pouquinho Pensarem de ver os bichinhos aí vão brincar É bem legal aqui E o melhor, né? É um passeio gostoso E gratuito Dá para se divertir bastante com as crianças É um passeio, né? Então, apareceu É realmente caro É muito Eduardo Amém. 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 Agora nós estamos indo embora, depois de um dia gostoso, né? Uma tarde bem legal no zoológico, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse passeio legal, de domingo à tarde. E aí Então meninas, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dá um joinha pra ajudar na divulgação do canal Se inscreve Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Você gosta muito de vídeo Tchau Tchau Agradecemos a todas por terem assistido Um beijo e até a próxima Dá tchauzinho Tchau Tchau céu Tchau céu Tchau Tchau